Olá, educadores! Aqui quem fala é Felipe Mandavale, eu sou o CEO da Metzer, a plataforma que está levando todos os trabalhos acadêmicos, científicos, para o modelo digital, para o modelo 100% online. Estou aqui hoje na companhia do Ricardo Marcato, que é o diretor executivo da CEPET, uma escola muito bacana de ensino técnico, e que é hoje um dos nossos principais cases de utilização da Metzer para instituições de ensino. Então, hoje, quero agradecer inicialmente, Ricardo, tua disponibilidade, a possibilidade de nós estarmos aqui compartilhando esse case. A CEPET está conosco, né, Ricardo, desde 2017, então, estamos aí completando agora, completamos agora no último, nesse semestre aí, três anos de parceria, né, Ricardo? Então, a gente quer coroar aí essa nossa parceria com esse case. Vou pedir, então, Ricardo, para que você apresente a CEPET, quem que é a CEPET, de onde é que vocês vieram, contar um pouco da história de vocês também. Então, deixar a palavra com você. Obrigado, seja bem-vindo. Valeu, Felipe. Na realidade, para nós, o CEPET, é um orgulho usar a ferramenta, que sou um dos primeiros usuários a usar num volume, tivemos o prazer de nos conhecer numa feira da ABET, onde vimos a ferramenta e imediatamente começamos a utilizar. O CEPET, na realidade, é uma escola técnica online, hoje presente em todos os estados da federação, mais de 500 polos, 4 mil, quase chegando aos 5 mil alunos, e um grande problema que tínhamos na época, que era dar um acompanhamento de TCC muito direcionado ao nosso aluno, e a gente sempre procurava uma ferramenta, que é uma área crítica ao TCC, para personalização, para acompanhamento, para regras. E, para nós, foi uma feliz coincidência conhecer a Metson e entrar com esse apoio que ela nos deu de entender a nossa necessidade e nos fornecer a ferramenta, onde nós não tivemos que nos adaptar à ferramenta. A ferramenta fez uma simbiose com o nosso sistema e temos essa feliz parceria há três anos. Legal, legal. E, assim, Ricardo, entendendo um pouco mais, quando a gente se encontrou naquela feira em Foz do Iguaçu, eu lembro até hoje, a Metson era uma das expositoras do setor de startups, da parte de inovação da feira da ABED, qual que era o desafio que você tinha na época e que fez sentido na tua cabeça naquele momento que nós conversamos? Na realidade, o grande desafio nosso era a padronização. Quer dizer, quando você pede para um aluno desenvolver um TCC, o nosso orientador gastava muito mais tempo buscando explicar para o aluno a padronização da BNP, ou como deveria ser a capa, como se incluía figuras, como se fazia referências bibliográficas, ou seja, como se criava um padrão estruturado do nosso TCC. Cada aluno queria fazer do seu jeito, seja na tentativa do Ctrl-C, Ctrl-V, seja por indicação, por mais que a gente desenvolvesse um manual, o aluno fugia das regras. Então, o orientador perdia muito tempo em insistir que o aluno mudasse o seu trabalho. Com isso, tinha mais reuniões de estruturação estética do TCC do que, propriamente dito, o apoio do orientador para que ele desenvolvesse um trabalho de qualidade, de pesquisa. Quando eu vi a ferramenta, bem-se, isso era uma startup, a proposta de vocês de padronizar a baseada da BNT, automatizar, mas sem perder o lampejo da instituição. A instituição continuava criando as regras para estruturar o seu modelo do que queria e não queria e o aluno teria que seguir isso. Bom, com isso, nós tivemos um ganho de tempo fantástico. Uma economia em processo, né, Ricardo? Mais do que economia no processo, eu acredito que a padronização, quando você consegue implementar uma padronização e as pessoas são obrigadas a seguir, mesmo com seus lampejos pessoais, dá uma segurança, né? Aí você ganha velocidade no processo, o não desgaste de quem está atendendo, a facilidade de quem começa a executar. Então, esse processo como um todo. E outra grande vantagem que nós tivemos foi a disponibilidade da Metzer de topar fazer a integração com o Moodle. Então, eu não tive que ter mais uma ferramenta. Na realidade, eu encaixei a ferramenta ao meu processo. Aí sim, operacionalização. Eu, Cepet, não tive que mudar nada para utilizar a ferramenta. Esse é o grande ganho. Legal. E, assim, olhando para esse cenário, se tivesse que fazer uma conta de ROI da ferramenta, se você tivesse, por exemplo, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, você tinha um volume de aluno. Hoje você tem mais alunos, né? A Cepet cresceu nesse meio tempo. Se você tivesse que escalar a sua operação de orientadores, a conta fecha em quanto, na tua perspectiva, Ricardo? Eu não vou quantificar em valor. Eu diria assim, eu teria que ter hoje pelo menos 4 a 5 tutores de TCC a mais que o TAI. Eu teria que estar 4 vezes a equipe que eu tenho hoje. Nossa. No mínimo. Para atender o mesmo volume. Claro. Porque, como eu disse, 50% do tempo era para ajudar o aluno a organizar a ferramenta. Bom, a partir do momento que a ferramenta se auto-organiza, eu ganhei 50% de tempo do meu orientador para o fim. Então, já dobrei a capacidade. Nesse ponto só, né? Sim. Isso, 25% do tempo, era para depois corrigir, garantir que o aluno atendeu a tudo. Então, o doutor tinha que ler cada item, se a referência bibliográfica estava no padrão ABNT, as imagens, aí de volta documental de atendimento, isso eu ganhei uma escala que não dá para mensurar. Porque varia de aluno para aluno. Tem aluno que ia pedir 10 atendimentos a mais, tem aluno que ia pedir 100 atendimentos. Então, o ganho aí duplica de novo. Por isso que eu digo com certeza, hoje eu teria que ter, no mínimo, eu tenho em TCC hoje aproximadamente 1.200 alunos em operação de TCC. Porque com a pandemia, vamos dar o exemplo, eu tive que liberar para os alunos irem para o TCC, mesmo antes de terem terminado tudo. Sim. O que seria impossível sem a ferramenta. Sim. Com a ferramenta, eu tive a segurança de liberar. porque eu não sobrecarreguei meu pessoal e não tive que contratar mais. Claro, claro. Então, a prova disso foi dentro dessa pandemia. Legal, legal. E é nesses momentos de estresse que a gente vê se funciona ou não funciona, né, Ricardo? Isso é um ponto chave. Já que você falou, principalmente, essa parte mais técnica, como é que foi para vocês essa experiência de integrar? Isso geralmente é traumático, né? A gente vê vários casos onde quando coloca a palavra integração, já dá um mal-estar, né, no gestor. Como que foi para vocês fazer esse processo de integração e esse suporte técnico ao longo do tempo também? Eu acho que isso é importante da gente tratar, né, Ricardo? Como é que foi essa experiência de implantar e depois de seguirmos juntos ao longo desses três anos? Vamos dizer assim, eu, durante esses três anos, eu não tive que acionar o suporte da Metser nunca. Então, eu não sei nem o canal de suporte, porque eu nunca tive que acionar o suporte. Então, vamos primeiro, se você falar para mim, como foi o atendimento do suporte? Eu vou falar, complicado dizer, porque eu nunca precisei dele. Em três anos, eu nunca tive um problema de falar que a integração falhou, que o sistema não funcionou, que o aluno não conseguiu acessar. Então, é complicado eu falar sobre o suporte, porque eu nunca usei o suporte. A gente bate mais papo sobre evoluções do que sobre qualquer tipo de problema. Claro. A integração inicial do zero, concordo com você, a gente fala integração, dói a alma. Mas do que a gente conversou, em Foz, batemos um papo, eu falei, eu quero usar, a nossa relação foi muito rápida, você quer vender, eu quero usar, vamos testar, pronto. Eu uso o Moodle, você falou, eu não tenho ainda integração com o Moodle. Eu falei, eu vou ser cobaia. Perfeito. Eu falei, sim, mas eu vou ser uma cobaia prática. Eu falei, está feito, pronto. Então, nós implementamos, deu 30 dias. Isso. Estava operacional com alunos. E, desde então, eu só tenho melhoramentos e não tenho suporte. Nunca precisei acionar para falar, ó, estou com problema. Então, a integração, para mim, foi transparente. O Metser está integrado ao Moodle, ou seja, todo o meu aluno matriculado automaticamente já usa ferramenta. Para o aluno é transparente. Ele nem sabe que ele está em outro lugar. para nós, para a doutoria, o treinamento foi tranquilo e eles padronizaram. Então, o meu pessoal de TCC se organizou, montou a estrutura e, a partir de então, temos a... O que tem gerado para nós uma facilidade enorme é o acervo. Então, cada trabalho de TCC, eu gero um livro virtual que eu publico. Então, o meu acervo de produção está aí enorme. Então, já sai padronizado, corrigido, diagramado e isso foi o ganho. Agora, a nível de suporte, é complicado você falar por algo que eu nunca precisei. Legal. Então, eu acredito assim, é aquilo que eu brinco com todo mundo. Você não mensura uma empresa pela velocidade do suporte. Você mensura uma empresa pela não utilização do suporte. Porque quando você usa o suporte, por mais rápido que ele seja, é porque aconteceu um problema. Então, nós nunca tivemos um problema em três anos. Legal. Legal. Isso é um feedback que, para nós, é muito bom ouvir. assim, né? E, Ricardo, como que foi essa questão... Beleza, a gente implantou em 30 dias. Quanto tempo você demorou ou precisou para sentir efeito frente à operação que você tinha antes? Como é que foi essa identificação do valor gerado pela METSER na operação da CPET? Eu brinco que a minha coordenadora de TCC parou de tomar gardenal. Querido, né, Cris? Então, se não mensura, ela cortou o gardenal dela. Porque ela ficava... Era aluno reclamando, um tutor corrigia de um jeito, aceitava um trabalho de uma forma, o outro não aceitava, um pedia a BNT plena, o outro topava, mas para a figura não precisava. Ou seja, foi imediato. Eu brinco nas reuniões nossas aqui que bem isso, o METSER fez com que a minha coordenadora de TCC parasse de tomar gardenal. Porque ficou fácil. Aumentamos o número de orientadores de TCC e entre... Vamos pegar essa questão. Entre eu contratá-lo e ele operacionalizar é um dia. Ele simplesmente vê o processo, acessa e começa a utilizar a ferramenta. Então, eu não tenho dificuldade de aumentar o meu número de pessoas como orientadoras de TCC, porque a ferramenta é bem intuitiva. E no final é um Word padronizado. Com todos os benefícios automatizados, mas para quem vai usar de bate-pronto, está lá, regras claras, controles claros, documento compartilhado. Então, meu treinamento hoje, se eu contratar de manhã à tarde, ele já está atendendo alunos. Devido à facilidade do treinamento. Uau. E além disso, né, Ricardo, tem toda essa parte da documentação também, né? A gente teve um longo trabalho de documentação da plataforma. de forma. Então, além dela ser realmente, né, como você já colocou aqui, simples de ser utilizada, ainda tem toda uma parte que se tiver alguma dúvida, além, claro, de poder entrar em contato com a gente, questionar qualquer coisa, mas também tem ali um... todas as informações de como é que usa, o que que faz, onde é que faz e tudo mais, isso já é 100% documentado. Isso facilita muito também, né, esse processo de onboarding aí. vai de novo naquela questão. Eu não precisei nunca pedir do retreinamento. Quer dizer, significa que o material é tranquilo e o treinamento que vocês devem iniciar foi perfeito, porque eu criei um multiplicador dentro da própria empresa. Quer dizer, a minha coordenadora de TCC é quem faz a recapacitação, utilizando o material de vocês e aquilo que ela aprendeu. Então, não houve a necessidade. E assim como saem novas versões, a implementação é automática. Eu acho que mais do que integrar, você disse que é um trauma das empresas, eu digo que não. O maior trauma das empresas não é implementação, são as atualizações. Que o cara falou, olha, eu vou atualizar, você vai usar numa versão beta, vê se tem erro, ou olha, deu um pau, eu vou... As atualizações são tranquilas e a gente continua utilizando. Então, mais que problemas em implantação, que são aceitos, porque é uma implantação, o trauma maior das empresas são as atualizações, daquilo que para de funcionar. E eu posso dar um exemplo disso agora. Eu estou mudando meu Moodle para a última versão. Aí, contactamos o pessoal teu, meu pessoal de TI, que eu falo, olha, eu estou mudando para a última versão. Então, o pessoal falou, olha, muda e testa. pô, não mudando, testou, não precisou fazer nada. Quer dizer, eu saí de três versões atrás do Moodle, fui para a penúltima, na realidade, que eu nunca uso a última, e não alterou nada. A integração está funcionando. Então, essa tranquilidade de atualizações, tanto do meu lado, quando vocês atualizam e passa de forma transparente, é muito tranquilo. Acho que isso comprova a tranquilidade. legal, legal. E essa segurança, acho que é um ponto muito importante, né? Quando a gente olhou, olha para a Metser, a gente sabe que uma das maiores responsabilidades que a gente tem aqui, Ricardo, é que não só, nós não só estamos atendendo a instituição de ensino, o processo, a economia, né? Enfim, é toda essa jornada que você tem aí do lado back office, do lado da instituição. mas também olhamos o lado do estudante que está terminando o seu curso, buscando uma capacitação, melhorando a sua empregabilidade. Às vezes, esse trabalho também faz parte do portfólio desse estudante, né? Às vezes, ele desenvolve, de fato, alguma coisa que tem um fundo de aplicação ou que vai servir como embasamento para ele buscar um emprego, enfim, né? Tem todo um processo também de aprendizagem. Então, olhando para essa interface do estudante, como é que você vê hoje os alunos usando o Metser? assim, eles têm uma aprovação, faz sentido na jornada deles? Só para a gente arrematar aqui, né? Que a gente já viu todo o lado da instituição, mas também o lado dos usuários. Como é que você tem observado isso ao longo do tempo? Eu tenho uma visão da seguinte forma. O que a Metser faz é fazer com que o aluno foque no trabalho que ele quer desenvolver. Não em aprender, não que não seja importante, por favor. Mas ele não tem que se preocupar em aprender a BNT, ele não tem que se preocupar como ele quer um sumário, um sumário de figura, um sumário de indicação, um rodapé. Ele, a ferramenta, lhe possibilita focar no trabalho. Ele não tem que fazer um curso de ABNT para desenvolver aquilo que ele quer desenvolver. Então, ele ganha um tempo, uma curva de aprendizado maior porque ele foca naquilo que ele está escrevendo. porque é complicado você pegar, como a gente pede PCC para todos os cursos, pegar um cara que está fazendo técnica em edificações, aprender a BNT ou de eletrotécnica. Ele quer a BNT da área dele, mas sob escrita, não. Então, a ferramenta dá um ganho para ele e uma tranquilidade do que ele está fazendo. o orientador vai se focar no conteúdo porque a forma a média já garantiu que está correta. Então, esse é um ganho de novo que não tem como mensurar. Porque tem alunos, óbvio, que estão melhor preparados, que tem um nível de instrução talvez maior ou se formou já. A gente tem muitos alunos graduados. Mas aquele aluno que terminou ensino médio, está fazendo um técnico, pô, para ele, já está pronto o modelo de forma. É fantástico. Então, esse é um grande ganho. Então, o nosso aluno gosta porque ele se preocupa com o fundamental. Isso dá ganho de tempo e principalmente de qualidade do produto final. Ele tem orgulho de, ao final, mostrar para todo mundo o material pronto dele. A gente vê muitos alunos publicando o TCC dele nas redes sociais dele. mostrando para todo mundo com orgulho e tranquilidade porque está um produto profissional. E isso concorda com você. Se ele coloca no portfólio dele e uma empresa olha, não vê que por trás tem uma ferramenta da Mercer. Na frente tem o título de um aluno que fez. Exato. Isso concorda. Então, esse ganho eu concordo com você. Legal, legal. Show de bola, show de bola, Ricardo. Ricardo, deu 20 minutos de conversa. Quero agradecer pela oportunidade mais uma vez. Agradecer por essa parceria que a gente tem, que é uma parceria muito bonita de ver o quanto vocês, inclusive, nos ajudaram ao longo do tempo com feedbacks de melhoria. Como você bem colocou aqui, a gente recorrentemente tem conversas de apontamentos de vocês e é um prazer escutar e ver que vocês utilizam muito a plataforma, vários benefícios que vocês já pontuaram aqui e que também ao mesmo tempo nos ajudam a melhorar cada vez mais. Está aqui hoje dando um depoimento claro disso, claro de como a ferramenta ajudou vocês na operação, ajuda os professores, tutores, ajuda na coordenação, ajuda os alunos também na sua formação. Então, a gente tem aqui um case muito bonito, muito bacana e a METSER tem um prazer enorme de ser parceiro da CEPET, de poder contribuir e que seja de vida longa, né Ricardo? Que a gente possa melhorar cada vez mais ao longo do tempo e entregar cada vez mais valor para vocês aí na instituição. Ricardo, quero te agradecer de coração mesmo, mais uma vez, e se você que tiver algum último fechamento, apontamento, fica com a palavra. Eu acho que nós que temos que agradecer a visão de vocês, chega uma pessoa que você não conhecia, na sua empresa, que na época era uma startup, agora já virou uma ilha, né? E acreditaram, tipo, olha, eu tenho um problema, você falou, então eu vou arrumar a solução. Eu acho que essa parceria é dessa encontro. E eu, CEPET, que tem o maior orgulho, quando abre o nosso site, está lá, METSER, né? Como mais que um parceiro. A nossa empresa, hoje, necessita desse back-office e tem o prazer de ser um dos clientes, talvez não o mais antigo, mas um dos mais chatos. Então, é um orgulho nosso. E, com certeza, vai por muito tempo. Então, pai, é o que eu disse na última Educarne, 2019, quando a gente se encontrou, as feiras agora, é a questão de o orgulho de ver como vocês cresceram, Como a ferramenta deu certo pelo trabalho principal de vocês, eu vejo, ouvir. Vocês ouvem, processam e fazem. Então, muito sucesso. E é aquilo que a gente sempre se colocou à disposição, principalmente, não um case de sucesso nosso, mas um case de sucesso da Metzer, por mérito do acreditar e desenvolver um produto com essa qualidade. Sensacional, sensacional. Sensacional. Estou quase abraçando o monitor aqui. Obrigado, Ricardo, de coração, viu? Sucesso para nós aí, bom trabalho, muita educação, né? Cada vez mais online agora. Um abraço, até mais, Ricardo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.